Bom, o todo o seu voltou e vai ser todo ouvidos para essa bonitinha que representa muitíssimo bem o R&B, o reggae, o rap, coisas que eu gosto. Isso tudo no trabalho dela que é impecável. E hoje ela veio aqui para somar. E é uma coisa muito querida. Você é essa, B. Eu gosto de você. Não, eu gosto mesmo, de coração. Ah, não mais do que eu a você. Ela é Kelsmith. Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um baio quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, o carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Porque o joelho calado dói bem menos que o coração partido. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Porque o joelho calado dói bem menos que o coração partido. Mas dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. E quando cresce, quer voltar do início. Porque o joelho calado dói bem menos que o coração partido. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. E quando cresce, quer voltar do início. Porque o joelho calado dói bem menos que o coração partido. Mas era uma vez. E quando cresce, quer voltar do início. Eu vou dizer porque que eu gosto tanto de você. Antes de mais nada, essa tua canção é a mais recente. Autoral. Obrigado. Melo, obrigado, querido. Obrigado, Bruno. Vocês já são... Aqui são fregueses. São sócios. São da casa. São da casa. Essa canção, eu tenho paixão pelo texto. Pelo teu texto. Você consegue, muitas vezes, me vingar. Porque, como compositor, muitas vezes, a gente quer brincar com as palavras e não consegue. Você faz isso de maneira impecável. Muito obrigada. Não, não agradeço. Você não falava nada aqui, Calvão. Incrível. Gosto, gosto. Mas eu queria saber o seguinte. O que que te inspira? Porque hoje é uma... É uma tendência até a página dois, você gravar música autoral. Mas é perigoso. É uma coisa de... É um ato de coragem. O que que te inspira a fazer isso? Me inspira o que eu ouço da verdade das pessoas. O ambiente, as... As pequenas felicidades certas. As coisas em comum. Essa música era pra ser uma música sobre saudade, apenas. Só que quando eu conversava com as pessoas, era... Era muito comum que elas me dissessem que a saudade era da infância e da inocência. Então, eu fui meio que obrigada a falar disso, porque eu também concordava. Eu também. E quem não? Eu acho que a problemática humana, ela... Muda só de casa. Olha que coisa bonita isso aí. Olha esse vídeo. Que coisa mais linda. Esse clipe ficou maravilhoso. Maravilhoso. Outra coisa que eu gosto de você é o seguinte. Na época do Dia Internacional da Mulher, você fez uma coisa que nós acompanhamos nós, que temos uma resistência muito grande ao machismo latino-americano. Respeita as mina. Eu gostei desse clipe, inclusive porque é muito up to date. Conta essa história. Respeita as mina veio da ideia de deixar o texto mais objetivo e mais simplificado. Porque já estava muito... Existia um estigma em volta do feminismo e esse discurso e o conceito. E o conceito horroroso. E você transforma isso, esses conceitos, pro dia a dia. Exatamente. Porque a violência começa aí. Ela só é enraizada e só cala a mulher porque diz ser normal no dia a dia. Exatamente. É uma violência cotidiana. E se nós não falamos disso, nós vamos falar de violências, da violência física, de casos mais graves que nós vemos na TV, isso fica parecendo muito distante. Quando na realidade não está distante. Toda mulher passa por isso todos os dias, pelo simples fato de ser mulher. Então, a intenção de Respeita as mina foi deixar claro que feminismo não é o contrário de machismo. Bacana. Bacana. Ó, eu estou sabendo aqui que o início da sua turnê é no dia 20 desse mês, no Bourbon Street, que é uma casa espetacular. Exatamente. Que eu gosto muito. Então, dia 20. Que dia cai? Numa terça-feira. Terça-feira. Então, terça-feira, dia 20, você tem que ir ao Bourbon Street. Você está lá, Melo? Também não? Sim. Você também, Bruno? Então, é. Tem de estar. Esse é o sócio do programa, não é? E olha, algumas coisas são importantes de repetir, eu acho. Quantas vezes forem, a gente tem que repetir. Nós vamos aproveitar, inclusive, essa deixa e encerrar o programa respeitando as minas. E que esse respeito se estenda para o dia a dia, todos os dias. A Kel vai encerrar o programa para mim, amanhã eu estou de volta e espero você. Você encerra o programa para mim? Claro, com o maior prazer. Olha, respeita as minas. Vê lá. Obrigado, amor. É um prazer. Muito sucesso. Venha mais vezes. Canta tudo. Obrigado, Melo. Obrigado, Bruno. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.